Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas, para quem não conhece o canal, estou chegando aqui pela primeira vez Esse é o Reza Lenda, seja bem-vindo ao canal Um canal onde eu falo sobre tecnologia, sobre vida na Austrália, entre outros assuntos Espero que vocês gostem desse vídeo, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez E seja bem-vindo de volta, caso você já seja inscrito no canal Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um assunto que provavelmente é o assunto que mais me pedem para fazer um vídeo Que é como que eu vim para a Austrália, né? Quais são as dificuldades, é muito difícil, é muito fácil, como funcionam os vistos, como funcionam as regras da imigração Quanto tempo demora Eu vou tentar contar um resumo de toda a minha história, desde que eu ainda estava no Brasil, porque eu estava pretendendo vir para cá Quais foram os passos, quais foram as coisas que eu tive que pesquisar antes mesmo de sair do Brasil Então eu estou gravando esse vídeo para ajudar quem tem vontade de vir Antes de eu gravar esse vídeo, eu pedi para algumas pessoas mandarem perguntas, dúvidas no Facebook E foi bacana, porque eu recebi várias perguntas Então eu acho que vai ser bacana, porque eu não vou falar só a coisa que eu quero falar Então eu vou responder as dúvidas reais que as pessoas têm curiosidades sobre a Austrália, eu tenho dúvida e tal Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é relativo à minha experiência Pode ser que a regra da imigração tenha mudado, as leis tenham mudado Então pesquisa, eu vou deixar aqui na descrição o link oficial da imigração da Austrália Tem todas as informações que você precisa lá Coisa que você não deve fazer é acreditar em qualquer pessoa no Facebook ou uma pessoa desconhecida Regra mais importante se você quer imigrar, seja para a Austrália, seja para qualquer outro país Leia a documentação oficial, leia as regras e as leis oficiais Tem tudo no site oficial do governo Eu vou deixar o link aqui na descrição, entra lá, lê direitinho lá Vou contar o meu processo, eu vim para cá em agosto de 2013 Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2016 Então pode ser que algumas coisas tenham mudado Outra coisa que eu não vou abordar nesse vídeo é em relação a como eu vim para cá é ilegal Acredite você ou não, muitas pessoas me perguntam se tem muita fiscalização aqui, sobrevista e tal Não, não vou responder esse tipo de pergunta, não adianta mandar, tá legal? Austrália é um país super bacana em relação à imigração É mega fácil? Não é tão fácil, ok? Beleza Mas também não é a coisa mais difícil do mundo, tá? Se você se esforçar um pouco, tenho certeza que você consegue E você não precisa estragar o resto da sua vida fazendo uma coisa ilegal, beleza? Outra coisa, se você for pego sendo ilegal aqui ou em qualquer outro país Você geralmente é deportado, para a maioria dos países acontece isso Você é deportado para o seu país de origem E você nunca mais está autorizado a pisar naquele país novamente, nem como turista Então fica ligado nisso, porque não vale a pena Não vale para a Austrália, não vale para os Estados Unidos, não vale para o Canadá Não vale para a Irlanda, não vale para a Inglaterra, não vale para nenhum país Não vale a pena Bom, quando eu conheci minha esposa em 2010, a gente tinha uma coisa em comum Ambos gostariam muito de morar fora do Brasil Seja para aprender um novo idioma, seja para vivenciar uma cultura diferente Para conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, viajar, fazer turismo Enfim, a gente queria muito ter uma experiência Mas não só como turista, na real, a gente queria mesmo morar fora Pelo menos por um tempo, para a gente ver qual é que era e tal Para a gente ter uma experiência diferente, né E também, principalmente, para aprender inglês Era meu principal motivo e o dela também No dia que eu a conheci, a gente estava conversando sobre esse assunto E ela estava com o intercâmbio marcado para os Estados Unidos Ela ia passar um ano lá e acabou que os planos mudaram Enfim, a gente veio para a Austrália alguns anos depois Em 2003, três anos depois que a gente se conheceu E a gente está quase três anos aqui agora Alguns anos depois que eu a conheci, nós nos casamos E alguns amigos nos motivaram a começar a pesquisar sobre morar fora A gente morava em São Paulo Apesar de eu amar São Paulo, amar aquela cidade A gente queria muito ter, como eu já falei Queria muito ter essa experiência fora Então a gente começou a pesquisar sobre possíveis países A gente estava pensado em Canadá, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha Basicamente, atirando para todo lado Na realidade, a gente estava em busca de um país onde se falasse inglês Mas não era uma regra limitadora Alguns amigos estavam saindo do Brasil e indo para outros países E eles acabaram me motivando a começar a procurar emprego Mesmo pela internet para fazer entrevista via Skype ou coisa do tipo E eu acabei fazendo muitas entrevistas, mas muitas mesmas E acabou que um processo seletivo aqui da Austrália, da cidade de Melbourne Chegou muito perto de dar certo Deu uns dois meses, eles fizeram acho que umas quatro ou cinco entrevistas Foi um processo longo e eu comecei a conversar com muita gente diferente dentro da empresa E eu estava muito acreditando que ia dar certo, estava muito confiante Então durante esse período, eu comecei a pesquisar muito sobre a Austrália Sobre o clima, sobre a vida aqui, a qualidade de vida, salário Eu comecei a me interessar muito pelo país em si e eu descobri que a Austrália era o país que eu queria Era o que eu mais me identificava dentro de todos que eu estava tentando E acabou que eu, nesse momento, eu falei, meu, eu vou parar de atirar para todo lado E eu vou me focar em um só Qual o país que eu realmente quero ir? Estados Unidos, recado, não, é Austrália Austrália estava no topo da minha lista Então eu simplesmente ignorei todo o resto e falei, não vou mais tentar em outro lugar Vou me focar e vou me esforçar para conseguir ir para lá E aí, tudo lindo, tudo maravilhoso A empresa virou e falou assim, não, a gente não vai te dar um emprego E aí, assim, meu mundo desabou, né? Toda a minha expectativa, todo aquele ânimo que eu estava Pô, a Austrália vai dar certo e tal, não sei o que E aí eles falaram, não, não vai E tudo assim Cara, eu fiquei mal Eu fiquei muito mal Foi realmente decepcionante Depois de dois meses de processo seletivo Eles virarem e falarem assim, tipo, não, não vai rolar E aí, beleza, né? Você tenta ser positivo, tenta ser otimista Aí você fala, tá bom, se eu cheguei até aqui, quer dizer que eu tenho potencial Aí eu comecei a tentar com outra empresa Aí fazia uma, duas, três entrevistas Aí dava errado Tentava em outra empresa, dava errado também As razões pelas quais eu era desclassificado eram um pouco diferentes Algumas empresas falavam que o meu inglês não era bom o suficiente Algumas outras falavam que era muito burocrático o processo de migração Outras empresas falavam que o custo para elas ia ser inviável Pelo tempo, porque o visto de trabalho demorava três, quatro meses para sair Então ia acabar sendo inviável para eles Esperar todo esse tempo antes de eu começar Então eram diferentes razões ou desculpas, entenda como você quiser Mas que acabaram me segurando, assim Tipo, me drenando a minha energia a ponto de eu falar que eu não quero mais E eu cheguei a passar alguns, sei lá, cinco, seis meses Desacreditando da ideia, desistir, não Eu não, sabe, você fica naquele momento quase em depressão, assim Tipo, eu não sou bom o suficiente, isso não é pra mim Não sei porque eu tô me metendo com essa ideia, assim É importante citar que todas essas entrevistas que eu consegui foram através do LinkedIn A maioria delas, eu diria que 95% das entrevistas que eu consegui agendar e apresentar e tal Foram através do LinkedIn Então eu guardo essa dica porque isso é muito importante Mas esse ciclo que se repetia de vez em quando Apareceu uma oportunidade de fazer entrevista, me decepcionava porque não deu certo Aí eu me motivava de novo Isso se repetiu algumas vezes E eu cheguei a um ponto que eu falei Quer saber? Eu vou aceitar qualquer coisa Eu vou aceitar um emprego mega simples, eu vou como estudante Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou pra lá E aí um amigo meu chegou e falou assim Cara, põe o pé no chão Não adianta fazer loucura Você vai vender tudo que você tem no Brasil Você tá vindo com a sua esposa Então é uma responsabilidade a mais Não vale tanto a pena Você pode chegar aqui e pode dar tudo errado Você pode não conseguir um emprego Sabe, pode ser que dê certo Mas pode ser que não dê E a chance de dar errado é muito maior Quando você não planeja as coisas Enfim, depois de muito tempo tentando Eu persisti E eu consegui Eu consegui uma empresa que ia fazer o sponsor O sponsorship Que é o patrocínio É como se fosse a empresa sendo o seu patrocinador Ela vai assinar um termo com o governo Vai pagar uma taxa Pra fazer a importação de você Eles vão ser os seus patrocinadores E você vai poder vir legalmente Com um contrato, um disco de trabalho Uma pergunta que muita gente me faz É quanto tempo demorou Desde que eu comecei a tentar Até eu realmente conseguir um emprego visto E tudo mais Na realidade essa pergunta é difícil de responder Porque como eu falei no comecinho do vídeo Eu conheci minha esposa em 2010 E no dia que eu a conheci A gente já tava falando sobre morar fora Não tem um dia Tipo, hoje eu decidi que eu quero Eu podia ter tido Mas eu nem lembro quando foi A realidade é que desde sempre Eu pesquisei Na época que eu tava no colegial Eu vi alguns amigos fazendo intercâmbio E teve um cara da Nova Zelândia Que foi fazer intercâmbio Quando eu tava acho que no segundo Ou no terceiro ano Ele veio fazer intercâmbio no Brasil Estudando na nossa sala com a gente E tal Tive essa experiência E eu achei fantástico Assim Eu falei Caraca, eu quero fazer isso também Saca? Ele não falava português Ele tinha que se virar com mímica E tal Foi uma experiência pra ele Acredito que muito difícil Mas eu tenho certeza que foi recompensadora E eu queria viver aquilo Eu tinha aquele sonho Então desde o colegial Eu já pensava nisso Talvez desde antes Então não teve realmente um dia inicial Eu acho que eu comecei a fazer as entrevistas Foi mais ou menos um ano e pouco Antes de eu conseguir o visto Porque como eu já falei antes Eu tava tentando pegar o visto E o emprego e tudo mais Antes de vir pra Austrália Então é um pouco mais difícil Demora um tempo Um pouco mais de tempo Você tem que se privar de muita coisa Sabe A galera tá indo pra balada Tá indo sair pra ver com os amigos Tá indo se divertir Fazer churrasco Você tem que ficar em casa Pesquisando Estudando inglês Treinando Fazendo prova do IELTS Fazendo um monte de coisa Pra se preparar Porque não é fácil Enfim Se preparar profissionalmente Pra conseguir emprego aqui É essencial Aprender o idioma Do país onde você quer ir É essencial Saber informações sobre o país Qual que é o custo de vida Como que você faz Pra fazer as coisas Do dia a dia Alugar uma casa E tudo mais Isso é essencial Eu admito que eu não pesquisei Muito sobre isso na época Inclusive esse é um motivo Pelo qual eu tô fazendo Esse vídeo agora Pra ajudar as pessoas Que têm vontade de vir Mas não sabem muito Como é que funcionam as coisas Espero que agora Eu esteja podendo ajudar Um pouquinho pelo menos Voltando pro ensino médio Eu tinha um professor de biologia Que ele falava Ele fazia uma analogia Pra faculdade Mas eu posso falar Trazer essa mesma Analogia Pra caso você queira Morar em outro país Ele falava assim Que a faculdade Tá 100km de distância Cada exercício que você resolvia Da apostila Do caderno Sei lá Você dava um passo Um passo Pô, se você for andando Pra andar 100km É muita coisa Só que se você for andando Devagarzinho Um pouquinho por dia E tal Você vai chegar lá Uma hora Inevitavelmente Você vai estar preparado Você vai estar muito perto Já Então as coisas vão automaticamente Ajudar você Inclusive uma frase De Paulo Coelho Que é sensacional Quando você quer realmente Uma coisa O universo todo Conspira assim Pensa nisso E conseguir um emprego E um sponsorship Um visto Em outro país É a mesma coisa Com a faculdade Você não precisa ser aprovado Em vários Não Você só precisa de um Então se você fizer 40 entrevistas Uma só precisa dar certo Não pensa que é impossível Porque não é Pode ser um pouco difícil Mas não é Bom, eu gostaria de falar também Algumas vantagens De vir para a Austrália Em relação a outros países Primeira coisa O clima da Austrália É um clima muito agradável Aqui onde eu moro Que é Brisbane O inverno é muito tímido Você coloca um cobertorzinho E tal Mas você não precisa sair Tipo com dor E dor E tudo mais Nas cidades mais ao sul Como Melbourne Em si Já é um pouco mais frio Mas não chega a ser um absurdo Não neva A maioria das cidades não neva Tem algumas montanhas E tal Alguns pequenos lugares Perto de Camberwell E tal Que nevam O que é legal também Caso você queira esquiar E tal Você tem opção Mas Sei lá 5% da Austrália Talvez menos do que isso Outra vantagem É que você não perde A sua cidadania brasileira Tem alguns países Eu acho que a Alemanha Por exemplo Quando você pega A sua cidadania alemã Você tem que se desfazer Da sua brasileira Que é meio chato Você fica só com uma Sempre Austrália não Você pode ter as duas Uma vez que você pega A sua cidadania australiana Você pode manter A sua brasileira também Outra vantagem É que os seus dependentes Podem trabalhar O que isso significa? Se você tiver filhos Esposa Ou qualquer parente Que estiver vendo por você Ou dependente do seu visto Eles podem trabalhar Podem estudar Podem fazer tudo O que é muito legal Nos Estados Unidos e Canadá Por exemplo Eles não podem Você tem que trocar o seu visto primeiro Ter um visto permanente Eu não sei exatamente Qualquer regra Eu sei que nos primeiros anos Eles não podem trabalhar Nem estudar O que é Legal entrar Se você vai ficar de férias Mas depois de um mês Você vai ficar bem de saco cheio Você quer fazer as coisas E não pode Outra vantagem São os salários aqui Os salários aqui são muito bons A Austrália é considerada O maior salário mínimo do mundo O salário mínimo aqui É 17 horas 17 dólares por hora O que são mais ou menos 3 mil dólares por mês O que seria equivalente A 8 mil reais por mês Claro O custo de vida aqui É mais alto Apesar de várias coisas aqui Serem mais baratas Como carros Eletrônicos Tudo mais O custo de vida em geral É alto O que você gasta no supermercado O que você gasta de roguel Esse tipo de coisa É bem caro Mas ainda assim O padrão de vida Que você consegue ter aqui Ganhando um salário mínimo É muito superior Ao equivalente ao Brasil Para finalizar Essa listinha de vantagens Queria falar sobre Qualidade de vida A Austrália tem o segundo melhor IDH E índice de desenvolvimento humano No mundo Continuando a história Como que é o processo De imigração Para a Austrália Bom, depois que você consegue O sponsor Ou seja, a empresa Que vai te patrocinar Você precisa fazer Algumas coisas Que podem variar De pessoa para pessoa Eu vou contar O que aconteceu no meu caso Mas quando você estiver Passando para esse momento Eles vão te dar Todas as instruções Que você precisa Resumidamente Você precisa Traduzir uma série de documentos Precisa ser um tradutor Autorizado pela imigração australiana Não pode ser Ah, meu sobrinho Ele sabe inglês Eu vou pedir para traduzir Não Tem que ser uma pessoa Autorizada pela imigração australiana Todos os procedimentos De enviar documentação E burocracia É feito online Tem um sistema online muito bom Você faz tudo por ele Você não precisa imprimir nada Não precisa enviar nada Para o correio É muito legal Dois Passaporte Você precisa de um passaporte Obviamente Caso você ainda não tenha Se você tiver com a data dele Para vencer Você vai precisar tirar outro Renovar Tenha sempre um atualizado É sempre mais garantido Três Fazer alguns exames médicos Que a imigração australiana Vai te pedir Tem algumas clínicas autorizadas Também Não pode ser em qualquer uma Se vacinar contra a febre amarela Se você não tiver Um comprovante internacional De vacina Que você foi vacinado Contra a febre amarela Você vai ser barrado No aeroporto aqui Então cuidado com isso Isso é importante Cinco Pagar a taxa de imigração Na época que eu vim Em 2013 Eu paguei 400 Ou 500 dólares Agora eu sei que está Mil dólares Mil e cem Uma coisa assim Eu sei que já subiu um pouco Então Uma taxa que você tem que pagar Aí Seis Você precisa fazer um teste em inglês O mais comum é o Yelts Toma cuidado Porque às vezes demora Para você conseguir agendar O teste não é muito fácil Apesar que você precisa De uma nota 4,5 Mas isso varia muito Dá uma olhada No site de imigração Que lá é mais garantido Para você obter essa informação E o que mais? Dinheiro Você precisa do dinheiro inicial Para acomodação Você precisa do dinheiro inicial Para passagem Você precisa de grana Para fazer tudo isso daí Ah, quanta grana? Meu Depende É A passagem Pode procurar uma promoção Os aluguéis Você pode procurar online E tudo mais E tem muita coisa Que é mais cara que no Brasil Então O custo de vida aqui é mais alto Como eu já falei Apesar do salário ser mais alto Fica ligado Porque Quando você vem para cá Você ainda está ganhando O salário do Brasil Então Toma cuidado com essas Pegadinhas aí Para você não vir sem grana E ficar Passar por alguns apuros aqui Você tem que se livrar Das coisas que você tem no Brasil No meu caso Eu tinha acabado de casar Tinha ganhado vários presentes de casamento Foi muito complicado Assim Tipo Ter que vender tudo Mas eu precisei Infelizmente Eu agradeço todos os amigos E familiares Que entenderam Que eu tive que vender tudo Porque a gente veio Com uma mala super simples Com roupa basicamente Só A gente vendeu tudo 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 Tinha roupa Um laptop Nem celular A gente trouxe Foi loucura total Vendemos tudo Para finalizar Um item opcional É a PID Que é a Permissão Internacional Para dirigir Você não é obrigado A ter isso daí Mas se você quiser dirigir Aqui por um ano Você tem o direito Com a sua legislação do Brasil Desde que você tenha Esse documento Chamado PID Que o Detran emite Custa uns 200 Ou 300 reais Eu sei que no Rio de Janeiro É um pouco mais barato Não sei porquê Mas é diferente E obviamente Essa lista de coisas Que eu falei Pode mudar De pessoa para pessoa Então pode ser que demore Menos tempo Mais tempo O meu processo demorou Mais ou menos 3 meses O seu pode ser que seja menos Pode ser que seja mais Bom, eu vim com a minha esposa Então ela automaticamente Recebeu um visto do dependente Se a gente tivesse filho Eles teriam recebido O visto do dependente também E o visto de dependente Segue o visto principal Então se o meu visto é de trabalho O dela também vai ser de trabalho É como se fosse um visto É uma extensão do visto, né? Então todos os direitos Que eu tenho Ela tem também Obviamente que se você for casado Você precisa apresentar A certidão de casamento E também traduzir Através daqueles tradutores oficiais De imigração Traduzir e enviar tudo direitinho Para eles A tradução oficial Aquela certidão de união estável Também é válida Apesar que um pouquinho Ligeiramente mais burocrático Então minha esposa como dependente Ela pode trabalhar Full time Ela pode estudar Ela pode fazer faculdade Ela pode fazer o que ela quiser Tá, eu vou falar um pouquinho Sobre os diferentes tipos de visto Eu vou dos mais fáceis Para os mais difíceis Beleza? O mais fácil é o de turista Você aplica online Você manda os seus dados online Paga uma taxa de 100, 200 dólares Alguma coisa assim Em uma semana Eles te aprovam E é muito difícil Eu nunca escutei nenhum caso De alguém que fosse reprovado É muito simples mesmo Não tem entrevista Não tem teste Não tem nada É uma taxa de 100, 200 dólares Que você paga Uma semana depois Aprovado Visto de estudante Eu não entendo muito Do visto de estudante Eu não sei nem o código dele Porque cada visto tem um código São três dígitos Não sei o código de estudante Acredito que tenha mais de um Você pode vir para fazer faculdade Você pode vir para estudar inglês apenas Você pode vir para fazer uma pós-graduação Tem vários tipos E eu acredito que sejam números diferentes Para cada um deles Mas eu sei que estudante Pode trabalhar até 20 horas por semana O que significa part time Ou seja, meio período Então qualquer estudante Pode trabalhar meio período O que é muito legal Porque tem muito brasileiro que vem Consegue estudar E equilibrar Para estudar meio período E trabalhar meio período E ainda ter meio período Para descansar E se divertir e tudo mais E com essa grana Que eles ganham no trabalho Eles não só pagam o curso Como conseguem viver aqui Então tem brasileiro aqui Que fica muitos anos aqui Só fazendo isso Visto de trabalho O mais comum É o Temporary Work Visa Pelo menos É o mais comum Para os brasileiros Para quem é europeu Ou de outros lugares do mundo Existe um outro Chamado Holiday Visa Que é um visto autorizado Para um ou dois anos Se eu não me engano Que eles podem vir E trabalhar aqui Durante um ou dois anos Sem muita burocracia Mas isso não vale para os brasileiros Alguma... Eu acho que para a Argentina Isso é válido Mas não para o Brasil Infelizmente Mas a gente pode vir Através do visto 457 Que foi o visto Através do qual eu vim É um pouco mais burocrático Como eu falei Demorou uns três meses Tive que achar o sponsor E tudo mais Mas também não é nada impossível E você também pode aplicar Para pegar um visto permanente Diretamente Você... Acho que o 190 É o código dele A sua profissão precisa estar na SOL Que é uma lista de profissões E demanda aqui na Austrália Essa lista fica no site da imigração Vou deixar o link aqui na descrição Ele é um pouco mais burocrático Demora mais ou menos um ano Para sair Porém você já vem Com visto permanente direto Geralmente as pessoas Que tentam vir com esse visto Fazem através de uma agência de imigração Que eles já sabem As manhas Já sabem o que precisa Quais documentos Já adiantam um monte de coisa Em vez de você ter que ficar Descobrindo tudo pelo caminho Descobre uma grana Não é muito barato não Mas se você quer vir Direto para pegar um visto permanente Você pode vir A diferença é que você não precisa Ter um emprego logo de cara Você pode vir Através desse visto Chega aqui e se vira Entendeu? Agora se você conseguir um emprego É melhor Porque o visto é muito mais fácil Sai em três meses Mesmo com o visto O visto 407 Que é o de trabalho Depois de dois anos Você pode aplicar Para o visto permanente Então você já fica No mesmo patamar E você não precisa De agência de imigração Você não precisa gastar essa grana Você não precisa esperar esse tempo Enfim É muito mais simples É um caminho mais natural Porque você vai Step by step Passo a passo Voltando a falar um pouco Sobre o visto de trabalho Então o 407 Eu tinha falado Que depois de dois anos Com ele Você pode aplicar Para pegar o visto permanente E aí você passa A ter direito A sistema público de saúde Que aqui é muito bom Se chama Medicare Você passa a ter direito A sistema de educação pública Que também é muito bom E mais uma É que você não fica mais associado Linkado com a empresa No visto de trabalho Você obrigatoriamente Tem que estar empregado Com a empresa Que esteja sendo seu esponso Então vamos supor Que eu venha para cá Com o visto de trabalho Eu fiquei um ano Ainda não tenho o visto permanente Minha empresa me demite Ou eu não quero mais trabalhar lá Eu saio Ou alguma coisa Eu tenho até três meses Para conseguir outro emprego Se eu não conseguir Eu tenho que voltar para o Brasil Essa é a vantagem de ser permanente A partir do momento Que você tem o visto permanente Você não está mais ligado A nenhuma empresa Você pode trabalhar Onde você quiser Você pode fazer O tipo de trabalho Que você quiser E ninguém vai encher o seu alçado E depois de dois anos Com o visto permanente Você pode solicitar A sua cidadania E aí você vira um cidadão australiano Você tem todos os direitos Que eles têm Você pode tirar o passaporte australiano Você pode votar Você pode visitar os países Sem muita burocracia Para os passaportes A maioria dos países Aceita australiano Assim de cara Não tem entrevista Não tem burocracia Não tem nada Você chega e aceita Então você passa a ser um australiano Sobre o ponto de vista legal Você tem um passaporte australiano Você realmente é um australiano Eu pedi para as pessoas Mandarem perguntas no Facebook Sobre dúvidas Questões sobre como vir para a Austrália Dúvidas que elas têm Sobre a Austrália em geral Só que esse vídeo ficou muito grande Então eu vou repartir em dois vídeos Tá legal? Fica mais fácil de assistir Valeu por ter assistido Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida Algum comentário Ou sugestão Deixa aí no comentário aqui embaixo Beleza? Valeu galera Até mais Tchau 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 Tchau.